David faz a jogada sozinho, bateu de fora da área, GOOOOOOOL!!! David para o Cruzeiro! Na marca de 28 minutos, 1 para o Cruzeiro, 0 para o Inter! Olha a chegada do Alex, ajeita para bater de fora da área, bola desvia, caiu o Klemmer, David, GOOOOOOOL!!! David, na marca de 40 minutos do primeiro tempo! Agora vai atrás do primeiro gol, a batida, GOOOOOOOL!!! De Daniel Carvalho para o Inter! Dois gols do Cruzeiro no primeiro tempo, o gol do Inter na etapa final! Olha o Maurinho, tentou fazer a jogada sozinho, pediu ali a marcação da falta e está marcada! Preparado o David, Alex também, correu o Alex, bateu! GOOOOOOOL!!! De Alex para o Cruzeiro! Está bem no jogo o Diego, vai para cima do Luizão, aí o garoto Diego entrou na área, limpou na hora de bater, caiu o Diego, pênalti! Pênalti para o Internacional, em cima do Diego! Vai ser expulso! Vai ser expulso! Olha só o amarelo! Tirou o amarelo do bolso, já tinha o amarelo maldonado, toma o vermelho! Vai para a cobrança o zagueiro do Inter! Está preparado! Lá vai para a cobrança, correu, bateu! GOOOOOOOL!!! Do Internacional! Com a cobrança com categoria do Flávio! Música 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 A CIDADE NO BRASIL